Salve, salve rapaziada, o colecionador na área e acabou de sair o novo trailer de Mortal Kombat 1, sim, que é um novo jogo da franquia, você não entendeu nada e eu também não expliquei direito, então vamos lá, vamos acompanhar aqui, tava todo mundo esperando o Mortal Kombat 12 ser anunciado e o Ed Boon vai lá e me solta essa bomba aqui pai, confia, só vamos mano. Mano, olha que lindo isso velho, emoções fortes podemos sentir mano, lá vem pai, olha o gráfico do Magal Raiden meu homem mano, para uma nova realidade, uma tela em branco que eu pintei com zelo e paz, em minha nova era, a escolha é sua. Mano, eles vão recontar a história do Mortal Kombat 1 mano, ou conflitos sanguinhos, olha o gráfico velho, anjo aqui ó, que dano, viver em alegre prosperidade, sim, ou rivalidade amarga. Vocês podem se enfrentar, olha o gráfico, olha ele gelando uma caneca, como inimigos declarados. Olha o cabelo deles mano, unidos como irmãos. Mas uma tempestade está se formando, e logo vocês descobrirão. Que mesmo nessa nova era, uma constante permanência. Nossa, qual será a história mano? Muito bem, bem-te, isso lá. Você sempre vai! Sempre há algo pelo qual vale a pena lutar. É legal... Aczyć 2 Você viu isso? Você escolheu desafiar a paz Então escolheu a guerra Contra um deus O primeiro O primeiro batalhinho do jogo, mano Caralhas, pai Tá lá, pai Mortal Kombat 1, pai Que demais E lança agora, já dia 19 de setembro Ó, pré-ordem Pra quem comprar já de agora Tá na pré-venda Já dia 19 de maio, a partir das 14 horas Meu irmão Que trailer que é esse, pai O mundo não tá preparado pra essa conversa, mano Mano É sensacional, né Bom, eu queria ressaltar aqui alguns pontos O primeiro deles é que Tinha uma galera já no hype da esperança Do Mortal Kombat 12 E foi prometido pra esse MK1 Que vai ter uma nova mecânica de jogo Ou seja, vai ter combos Coisa que não tem no Mortal Kombat 1 original De lá dos arcades E tal Dos anos 90 E nesse aí já vai ter combo Vai ter Fatality aprimorado Não vai ter só o Fatality Vai ter os minigames Vai ter puzzle Vai ter... É... Tudo que... É... Toda magia gloriosa Que já deu certo nos Mortal Kombat Os cara vai adicionar no Mortal Kombat 1 Cara, colecionador Abriu... É... Eu que sou mais retrô Eu acho que a galera... Eu acompanhei diretamente no site do Speed Um salve aí pro Speed O site no canal dele é ao vivo, né E aí eu fiquei naquela... Naquela... Naquele... Eu fiquei meio impacial no rolê Sabe por quê? Porque... Eu... 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 Eu tava acompanhando no rolê E eu fiquei... Imaginando assim Cara, se vão lançar Mortal Kombat 1 Se fizer sucesso Se der certo Mais pra frente eles vão lançar o quê? Eles vão lançar o... O... O MK2 MK3 Imagina nessa mecânica nova Que os caras podem explorar Por quê? Os caras já voltou pro 1 Né Dá pra... Dá pra esticar depois do 1 Claro Que aí eu já tô falando Em um universo muito pra frente Será que depois do MK... 11 Vem o 12 Ou vem o... Né Será que depois do MK1 Vem o MK12 Ou vem o MK2 Né É um... Uma proposta muito legal Pode ser que Dentro desse MK1 novo Tenha Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 3 Mortal Kombat Ultimate Ao longo da história Sim O porquê não É... Um personagem que não foi mostrado aí nesse trailer É o Cannon, né É... Opa O Cannon aí Nós não vimos o Cannon aí Então pode ser Pode ser que tem surpresa aí Né O Cannon lá de Mortal Kombat 1 Né A Sonya também, né Então vamos ver o que vai acontecer aqui Que o jogo Ele tem pra oferecer E... Pra quem curte retrô Cara Esse Mortal aí Tá com... Tá simplesmente Show de bola Tá com uma proposta sensacional Eu gostei demais É... Tanto dos gráficos Da pegada Né Principalmente os gráficos, né Que são lindos, né E aí a gente vai entrar naquela... Naquela história do MK1 Pode ser que passe por antes É... Do MK1 Fale um pouco de como era a vida dos personagens Antes de começar o primeiro Mortal Kombat Pode ter um pouquinho disso na história Sim, por que não Pode ter... É... Um novo contexto Da história do Mortal Kombat 1 Né Pode ter o contexto Da transição de MK1 O 2 Pode ter o 2 ou o 3 Ao longo desse rolê Pode vir em DLC Pode vir um monte de personagens Que não estão no MK1 Né Mas enfim Né Você vê que os gráficos Né A batalha A dinâmica O jogo por si só Tá muito bonito Tá muito legal Né É... É... Ver aí o Liu Kang Deus Aí Né Mano É show de bola Né Esse aí é um jogo Que eu tô ansioso pra jogar Né Joguei em MK9 Foi um... Uma realização em épocas de Xbox Já agora no... Já depois no MK10 Eu não joguei MK10 Joguei poucas partidas Mas não peguei pra salvar O MK11 Quando eu comprei esse computador meu aqui Eu peguei e salvei o MK11 E agora Mortal Kombat 1 Pai Confia mano E aí Na sua opinião Você acha que Vai dar bom MK1 Qual que você acha Você acha que os caras acertou Em refazer o MK1 Recontar a história Ou você tava esperando algo novo MK12 No rolê Pai No comentário Põe a sua opinião aqui pra mim agora Já se inscreve E outra Assista os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Assistiu o vídeo inteiro Põe a palavra MK no comentário Que demais till lá E aí